Música Espero dar um baile nos três jogadores que estão aí, gosto de pôquer e agora vamos ver como vai ser. Pratico pela internet já faz uns cinco anos, mas vamos ver agora pessoalmente, é a primeira vez. Tá vindo o Nunes aí perto de você, que alguém você quer bater em especial? Ah, o Nunes, né? Porque eu sou palmeirense também e vou ganhar dele aqui, espero que domingo ele meta gol no Palmeiras lá. Bom, então, estamos vendo que o Nunes aqui foi desafiado, o Nunes quer bater você no pôquer, vai deixar? Vamos tentar ganhar dele aí, vamos ver o que dá, né cara? Aqui bater em mim é fácil, né cara? Não, mas aqui é fácil, vamos ver o que dá. Música Já pratico há um bom tempo e é um prazer muito grande poder jogar esse jogo aí que é cada vez mais apaixonante. Eu comecei a jogar em 2011 e o que mais chama a atenção é o que junta, né? Quem gosta muito de jogar baralho junta todos os jogos, né? Tem o blefe do truco, tem os jogos da caixeta, então é um jogo de muita inteligência e paciência e saber a hora certa de atuar. É um evento muito especial, muito bacana, é um prazer imenso poder estar participando e vamos ver aí o que que vira agora. Música Surgiu o patrocínio da 8x8 Pôquer no jogo do Eto'o no final do ano em realização junto com o Twitter. Então atrelado a esse patrocínio surgiu a continuação, né? A criação do torneio de pôquer aí para a torcida botafoguense. Então foi feita uma seletiva, né? Foram mais de 100 inscritos para a seletiva online que aconteceu domingo. Então os torcedores entraram no site da 8x8 Pôquer, jogaram e aí os 10 classificados vieram para a mesa final que acontece hoje juntamente com os jogadores do Botafogo, o Nunes, o Augusto Ramos, estão aqui para prestigiar a ação, né? E é algo que eu não me recordo ter acontecido anteriormente, né? Essa junção do time de futebol junto com os torcedores, trazer também esse esporte que é o pôquer. Para quem gosta, são duas paixões, o futebol e o pôquer. Então a gente está bem satisfeito aí com mais essa ação para os torcedores do Botafogo. Tchau!